A Miquel, a palda, para misturar um porcão de número 1. A Miquel, a palda, para misturar um porcão. Miquel, a palda, para misturar um porcão. Miquel, a palda. Miquel, a palda. Miquel, a palda, para misturar um porcão. Miquel, a palda, para misturar um porcão. Tchau. 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 Ok, vai, 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 vai. Saia. Ausou. Fiz. Fiz. Gera! Fiz. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.